Galera, bom dia! Tudo bem com vocês? Comigo tá tudo bem. Liriguel agora não vai correr não. Liriguel agora vai trabalhar. Liriguel agora vai trabalhar. Não vai correr não, gente. Acabou. Acabou a molezinha. Agora, o Liriguel vai trabalhar aí, ó. Gente, tem que trabalhar, não é não? A Liriguel fica dura, não é não? Galera, até a próxima. Liriguel vai trabalhar. Liriguel queria correr, mas não pode agora. Liriguel agora vai trabalhar. Olha aqui, ó. Olha aí, gente. Vamos, rumos ao patente. Olha aí, ó. Vou trabalhar, gente, ó. Galera, depois eu volto. Tamo junto?